Bem, olá pessoal, hoje vou ensinando pra vocês como jogar com a classe que mais pegam, que é a atacante, tá? Que é o Ataker. Aqui, quer ver? Atacante, essa aqui. Todo bendito dia tem um, tá? Todo bendito dia, você pode ver, sempre tem um, tá? Não só um, três, quatro, cinco, entendeu? Até em rank. Então, vou explicar o porquê que pegam e vou explicar o porquê que só pegam mais esses já daqui a pouco, tá? Aqui. Vamos pegar alguém aqui? Agora eu vou atumar o meu atacante, mas eu não vou pegar ela não, porque eu já peguei ela no outro vídeo. Vou pegar o cindereiro. Vou mostrar pra você qual que é a função de atacante. Primeiramente, não é morrer igual um feeder, tá? Você não pega atacante pra ficar afidando o inimigo, tá? Vou ensinar como é que joga. Como você é atacante... O seu ponto fraco, qual o ponto fraco de atacante? Não tem defesa. Todo mundo sabe disso. Nenhum atacante tem defesa. Todo mundo já sabe disso, tá? E não sei porquê que pega um quatro, então, né? Pra trollar. Tudo bem se você saber jogar com ele. Mas não trola, então. Se for pra pegar quatro, não trola, não fida. Pelo menos foi ponto, sei lá, alguma coisa. Por quê, velho? No rank, tô falando. Tô falando desse modo, tá? Bem... Se você só tiver ele, então pega, mas não trola. Pelo menos não fida. Bem, vamos ensinar como é que joga com ele. Atacante é uma classe que dá dano pro time. Ou seja... Não pode ficar sem atacante e sem... Tanto ele, tanto o speedster tem que ter no time. O quê? Faltou atacante? Perdeu. Já era. Faltou speedster? Perdeu. Entendeu? Você não pode. Essas classes não podem. Do mesmo jeito que não pode ficar sem allrounder e sem tanque, tá? Faltou um dos dois, é a mesma boss. Você vai perder, tá? Suporte. O jogo não dá muito, né? Mas... Como você é atacante, você jamais vai avançar em cima do cara no começo de partida, tá? Só lá no nível que você tiver na última evolução. Não que você vai avançar só. Isso... E se você tiver dano? Sozinho? Em cima de dois? Jamais. Tem uns caras que fazem isso aqui de atacante. Presta atenção aqui. Ó. Ele chega assim, ó. Vai igual... Não sei aonde que vai. Vai aqui e chega aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Ó. Ele vai aqui, ó. Ele vem aqui em cima, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tem atacante que faz isso todo dia na minha ranqueada. Ele vem aqui. Eu não sei o que ele vem fazer aqui. Ele vem aqui. Ele pensa, cara, que se dá pra ele levar ponto aqui. Não tem como. É impossível você fazer ponto aqui. Ó. Vou acabar morrendo. É impossível você fazer ponto ali no último ali. Sem você ter levado as outras cápsulas, tá? Vou acabar morrendo pra ele. Olha que porcaria. Tá vendo porque atacante é uma classe patética no começo? Entendeu? Atacante no começo é um lixo, tá? Então toma cuidado com isso, tá? Você vai sempre morrer. Qualquer um mata. O Greninja ainda mais que o Greninja dá mais dano que o meu. Nesse momento. Tá. O que acontece? Como que vai fazer aqui? Até quando você chegar na metade do nível, esse aqui. Nível 6, no caso desse aqui. Quando você chegar na segunda evolução, você vai ter um dano já pra fazer, causar alguma coisa, tá? Mas não é pra ainda você ficar avançando sozinho, tá? Você não tem dano suficiente. A hora que você chegar na última evolução, no caso desse aqui, esse aqui. Aí, filho, que você anda sozinho. Porque aí você vai ter muito dano, tá? Porque se você andar no começo, você não tem dano, tá, cara? Não adianta você andar no começo igual um doente pra lá. Porque você não vai matar ninguém. Você só vai ficar morrendo, tá? Porque a tua classe é uma classe que ataca. Ela tem que atacar e explodir lá no final. Porque se atacar e explodir logo no começo de dano... Explodir, eu falo matar os caras. Mais fácil. Aí acontece. Não ia ter graça. Os caras matavam você muito rápido, entendeu? Agora fazer ponto. Você também vai fazer ponto. Porque você é atacante, tá? Entendeu? Você tem que fazer ponto. Todo mundo faz ponto. Suporte, qualquer um, tá? Qual que é a função do atacante? O atacante, ele causa danos continuamente com habilidade e com os ataques básicos. Certos atacantes. A Gardevoir não causa continuamente, mas esse aqui faz, ó. Esse aqui com o ataque básico, ele causa... Ele até marca o cara com o ataque básico. A Gardevoir lá não faz isso. Mas tem atacante que... Que nem esse aqui, o Greninja, que usa muito ataque básico junto com as habilidades, tá? O Pikachu usa mais habilidade, entendeu? O atacante é uma coisa. Atacante não é ADC do LOL, tá? Ah, mas ADC parece... Não. Os ADC do LOL não dá muito dano com skill, tá? Não todos que dá dano com habilidade, tá? Esse aqui, todos os atacantes aqui dão dano com habilidade, tá? Atacante daqui, ele pode andar sozinho. No LOL, não pode a atiradora andar sozinho. A ultimate desse aqui... Ultimate não, é Unity. Dele, ele pega o cara lá de longe, tá? Ele jogou a bola de fogo. Então, um skill dos melhores atacantes pra você jogar. E o dos melhores que tem pra subir. Se você saber jogar com ele. Atacante morre muito fácil. Tô falando pra você, tá? Diferente do LOL, os atacantes vai sozinho aqui se ele estiver com dano, tá? No LOL, você não pode fazer isso, tá? Entendeu que é diferente uma coisa que a outra? E lá se chama atirador. Aqui se chama atacante. E não é a mesma coisa atacante do que atirador. Esses daqui, eles criam poder. Só que tem uns que eles... Os atacantes que eles batem com o corpo. Que no caso, assim, The Race, que ele dá um tapa, assim, no cara. E os Greninja, ele também se joga com o corpo no cara, com o dash. Você vê que ele não se joga com o dash? Então, por isso, são atacantes. Quando você lembrar de atacante, lembra dos caras de futebol. Que é desse tipo que foi criado os atacantes, tá? Esquece atirador de LOL. Não é LOL, tá? Esquece, tá? Você não anda com suporte aqui. Você só anda pra você farmar com os Pokémon aqui, tá? Primeiro que nem suporte pega um direito, tá? Então, no LOL sempre tem que pegar suporte. Aqui não. Tá vendo a diferença? Entendeu, né? Lá eles pegam sempre suporte. Aqui raramente pegam suporte, tá? Porque o jogo, ele não dá muito suporte nesse jogo aqui. Na verdade, ele nem dá suporte. Ele só dá atacante, all-rounder e defender. Por que que atacante dá dano pro time? Porque ele consegue, ó... Ele consegue causar muito dano em massa no adversário. Ele consegue explodir muito o cara fácil. E ele tem muita mobilidade. Ou seja, ele vai farmar muito mais rápido na hora que chegar no final, ó. Ó, tá vendo? Também, ó. Tanto ele, tanto o Speedster, tá vendo? Na hora que estiver no final, ele domina, tá? O atacante. Tem uns atacantes que dominam no meio de jogo também. Nunca tem atacante que domina no começo. Muito difícil de ter. Porque senão não ia ter graça. Se fosse logo de casa, estaria morto. O Cinderace, ó. No caso, ó. Tá vendo que ele tá dando muito dano com a habilidade? Também, então. Ele é atacante. Ele ataca tanto com ataque básico, tanto com habilidade. Não é que não usa tirador do logo que é sempre ataque básico. Só nota ataque. Entendeu? Acho que lá, acho que eles nem usam. Raramente eles usam a habilidade com os atiradores lá. Como ele é atacante, ele sempre vai ter que farmar rápido. Por que ele tem que farmar rápido? Porque ele tem que causar dano no inimigo. Porque se ele não causar dano no inimigo e não conseguir matar o inimigo a tempo para ele fazer ponto, vai ficar difícil dele virar depois. Então o atacante tem que fazer isso, tá? Ele vai farmar um arra possível e conseguir o máximo de ponto. Você tem que ver que ele avança. Você vê que no final de partida, você vê muito atacante avançar sozinho. Exatamente. Não é errado, cara. Porque ele é atacante. O que quer dizer que o atacante foi feito para avançar e fazer ponto, tá? Mas não igual um doente também, né? Entendeu? Ele só vai avançar, só se ver que não tem ninguém lá, tá? Se não tiver ninguém lá, ele pode avançar. Entendeu? Dá tempo dele fazer ponto. Ver que os cara tá na base, no lado dele, tá fazendo ponto. Por exemplo, os cara tá aqui onde que eu tô aqui, nesse lugar roxo. Lá do laranja, que tá desprotegido. Lá do laranja. Lá do laranja é do meio, ali, ó. Ó. O Dreadnought, eles fazem o rótulo com aquele inseto também. Fazer os ápidos. Cadê aqui? Deixa eu ver se ele consegue fazer. Muito difícil de fazer sozinho, mas acho que atacante dá pra fazer. Por que que atacante dá pra fazer? Sem atacante é muito difícil fazer isso aqui, tá, mano? Sem atacante é muito difícil fazer os ápidos, tá? Tem que ter o atacante pra fazer isso aqui. Ó a rapidez que ele faz, tá vendo? Dá pra ele fazer até sozinho. Tá vendo? Isso se o Greninji não vim roubar de mim, né? Então, né? Mas dá pra fazer. Isso porque eu não tinha habilidade, né? Rapaz, eu vou morrer pra ele ainda. Meu Deus do céu, eu vou morrer pra ele. Eu não tenho habilidade. Eu vou morrer, vou morrer. Nossa, eu matei ele. Pelo menos isso, né? Acho que ele tá fazendo mais ponto. Se você ver que o cara tá fazendo mais ponto que você, quer dizer que ele tá mais vantagem. Eu perdi os ápidos, sim. Por que que eu perdi os ápidos? Porque eu não tinha habilidade. Ó, tá o erro. Não pode ficar fazendo isso. Tem que ter certeza que você vai pegar os ápidos. Tem que ver o erro lá. Deu pra fazer sozinho? Deu. Mas o inimigo tava vivo. Você viu, né? Por isso que você tem que matar o inimigo antes de fazer os ápidos. Ou pelo menos afastar ele de lá. Se você não conseguir matar ele, só afasta ele de lá, tá? Atacante é muito papelado. Os caras focam muito atacante no começo, tá? Não sei se eu vou perder ou ganhar esse, mas eu vou tentar fazer ponto. Porque é uma transição a fazer ponto. A classe que mais tem que fazer ponto é atacante, tá? Porque o atacante, ele tem que fazer alguma coisa. Ele avança. Atacante, ó. Quebra muito os caras. Coisado. De longe, tá? Deu pra você entender, né? Primeiramente, já viu que a tua função não é avançar igual um doente no começo de partido. Mesmo que não tenha perdido, você viu como é que faz aqui. E perdemos como? Empatou como que empatou? Bem. Olha aqui. Quando você jogar de atacante... Você já vê que você vai ter que fazer muito ponto. Por quê? Porque você vai atacar lá. Você tanto ataca, tanto que você faz... Como você ataca, vai ser mais fácil você matar o cara e tentar fazer ponto, entendeu? E você tem muita habilidade que dá dash. Então, fica mais fácil você fazer. Por isso que o Greninja, a maioria das vezes, quando ele tá fidado, ele faz as coisas sozinho. Você não vê o Greninja, ele vai levando todos os pontos e depois joga os pontos, né? Exatamente. Cuidado que tem atacante, que nem o Greninja, que inicia por causa que ele cria clone, tá? Porque o Greninja, ele inicia pra ele. Ou seja, ele cria os clones pros clones tomarem dano no lugar dele. Cuidado com isso também. Cinderace, ele vai quebrar você muito em dano se você fidar ele. Então, cuidado com isso, tá? Bom, é isso o tutorial de como jogar de atacante. O que você deve ou não fazer. Não pode avançar no começo. Você tem que acumular muito ponto pro time, porque você é atacante. E fazer de tudo pra ajudar o teu time. Sem atacante, é difícil de fazer zapdos, tá? É muito difícil. Tem que ter atacante. E sem atacante, fica difícil de ter dano. Porque o atacante, ele quebra muito os caras com dano, tá? De ataque básico e a coisa lá. De combar a habilidade. É só isso. Fui. Entendeu, né? Pelo amor de Deus.